Além de todos os reconhecimentos que a Claro tem recebido, ela acaba de ganhar o mais importante, o seu. A pesquisa de satisfação e qualidade da Anatel, com cerca de 90 mil consumidores, traz os clientes celular pós-pago mais satisfeitos? Claro! Os clientes pré-pago mais satisfeitos? Claro! Os de TV por assinatura mais satisfeitos? Claro! Os clientes de banda larga mais satisfeitos? Claro! Ainda tem muito pra fazer, mas a cada dia a gente investe mais na relação com você. Claro! Você merece o novo e o melhor!